Estou preocupada com minha filha. Ai, não sei nem o que é, que coisa. Conheço muito bem a minha filha. Ô, minha filha, você não tem sossego, meu Deus do céu. O teu começa a melhorar e você inventa sofrimento. Assim não dá, não. Não sei nem te explicar. Agora, por exemplo, quando eu abracei ela, fiquei toda arrepiada. Tenho medo de perder minha filha de novo. Ai, meu Deus do céu. Perde a irmã e já arranjou uma parceira pra telepatia. Não tem nada. Obrigada. 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 Tinha. Dinar, chamei tanto por você. Ah, minha irmã, você veio. É tão incrível. Eu devo estar sonhando, meu Deus. Não, Estela, você não está sonhando. Dinar, por favor, fala comigo. Fala, diz alguma coisa, vai. Eu já estive aqui. Aqui? Quando? Ah, claro, era você, eu sabia. No quarto da mamãe, eu senti seu perfume, falei com ela. A nossa telepatia continua funcionando. Oh, minha irmã, que falta você está fazendo para a gente? Estela, presta atenção. Eu estou muito feliz. Muito mais do que quando eu vivi aqui. Eu queria você aqui, junto de nós, viva. Mas eu continuo viva. Eu sei. Mas é tão difícil aceitar. Dinar, eu estou com tanto medo. Medo que o Ismael faça alguma coisa com a Beatriz. Não deixa, está bem? Por favor, me ajuda. Aquilo que for possível será feito com a ajuda de Deus. É uma promessa, Dinar? Não. Eu não posso experimenter nada. Mas eu gostaria muito de te ajudar. O Theo, Raul. É. Eles também estão sofrendo muito. Você sabe o motivo, não é? Chegou a ver o Alexandre. Nosso irmão está muito infeliz. Estela, ele está num lugar horrível. Não deixa, Dinar. Não deixa o Alexandre continuar enlouquecendo o Theo dessa maneira. Mas eu não tenho poderes para isso. Vocês daqui é que precisam rezar muito por ele. Dinar. Dinar, onde é que você foi? Eu não estou te vendo mais, Dinar. Calma, Estela. Não fica aflita. O Otávio veio comigo. E ele está me esperando. Eu tenho que ir. Não. Eu quero falar com você. Não vá embora, por favor. Eu quero ver você de novo. Espera. Não vai. Eu preciso falar com você. Por favor, fala com você. Vem cá, vem cá. Não, então não. Vem cá, vem cá, Estela. Estou falando com o Otávio. Vem cá, vem cá. O que houve? O que houve? O que houve? De novo. É isso, Estela. Eu juro. Eu falei com ela. Ela está tão bonita. Eu falei com ela. Ela estava aqui. Eu juro. Calma. É isso, Estela. Espera aí, Estela. Não fala com a mamãe. Não fala com a mamãe. Eu estou bem. Eu não quero que a mamãe saiba. Eu não quero que a mamãe saiba. Ela está vindo. O que é isso, mãe? Estela. Para um minuto. Você está cansada. É isso. O que está acontecendo? Fala. Você está tomando alguma coisa. Está tomando algum remédio. Fala de bobagem. Ela toma um remédio para ficar com ela, para fazer colar assim. Eu falei que não foi bobagem. Não pode fazer isso, Estela. 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 Isso, Estela. Isso é uma loucura. Você tem que falar com o Alberto. Eu falei. Quando você quiser, você é coisa. Eu falei isso. Mas que absurdo. Não pode fazer isso, Estela. Eu sabia que você ia passar uma mamãe. Eu vi. Eu vi. Ai, que bom, que bom. Não fica triste, amor. Como é que eu posso ficar sabendo que a minha mãe está sofrendo tanto? E fazendo outras pessoas sofrerem também. Ninguém tem paciência com ela. Nem todo mundo é como você. Cada um dá o que tem. Eu também estou desolado com o que eu vi aqui. Eu nunca pensei que nós tivéssemos que lutar tanto. Contra quem? Alexandre. Eu estava esperando por você. Eu sabia. Estou às suas ordens. Onde é que você está? Nós te procuramos por toda parte. Eles me prenderam lá. Eles me prenderam lá. Eles quem? Aqueles espíritos infernais. Se eu conseguir fugir... Você vai ter que voltar. Você sabe que você não pode ficar na Terra muito tempo. Mas eu vou tomar cuidado da próxima vez. São traiçoeiros. Como você. Eu nunca te traí. Não. Só me botou na cadeia. Ele fez aquilo que tinha que ser feito. E você não está mais entre os vivos. Por que continuar com essa vingança? Como é que vocês estão se sentindo aqui embaixo? Isso não importa. O que interessa é o lugar onde nós estamos. Escolhendo. Onde soar paz. Só depende de você. Fica conosco. Eu não quero ficar com vocês. Por causa dele. Quer dizer que vocês vão continuar aqui na Terra? Até quando for possível? Está querendo o que, doutor? Hã? É o seu filho e você não conseguiu salvar. Ele já está percebendo as coisas. Criatura fraca. Medíocre. Por isso que eu consegui dominar. E a dona Guilherme? Uma ignorante. E o teu, Alexandre? Influenciável. Eu não saiba disso. Ele está sendo orientado por bons espíritos. A sua influência vai acabar. Meu irmão. Eu só vejo sofrimento no teu rosto. Você veio ótimo. Meu querido. Eu continuo gostando de você do mesmo jeito. Nada do que você fez diminuiu a ternura que eu sou para você. Como é que eu posso ser feliz vendo você nesse estado? Você não lembra mais o quanto você gostou de mim? Já esqueci tudo. O irmão André disse que tudo isso que você está fazendo é consequência das outras vidas, das passadas. Você tem que perceber que o único caminho é amor a Deus. Deus, chega de sermão. Não, não se rite com ela. Detesta sermões. Alexandre? Ela está falando para o seu bem. Sai daqui! Alexandre. Sai daqui. O que você está fazendo? Sai daqui. Sai. É assim mesmo, Andresa. É assim como o teu pai dizia. Ó, no casamento tem que haver amor, respeito. Não sei agora se você acha que dá para passar por cima disso tudo. Dá, não, mãe. Sabe por quê? Porque eu amo o Raul. E quando a gente chama, a gente passa por cima de qualquer coisa. E tem mais. Eu quero ficar com ele para o resto da minha vida. Ai, Dona Estela. Oi, Francisca. Oi, Estela. Oi, Dona Irmã. Oi, Alves. Oi, Alves. Oi, Andresa. Oi, Andresa. Tudo bem? Tudo bom? Não, tudo bom, irmão. Vamos sentar, vamos sentar, gente, por favor. Obrigada. Senta. E o Ismael? Os médicos acham que o quadro dele é irreversível. Ah, é? E a Bia, como é que está reagindo? Ela ainda não sabe. E acho que nem imagina que o pai pode ficar numa cadeira de rosas para o resto da vida. Vai precisar do carinho de todos, não? É verdade. Que engraçado, mamãe. Você tem uma palavra amiga para todo mundo, menos para o Raul. É porque ele está fazendo você sofrer agora. Isso é que me dói. A minha filha não reconhece. Você sabe muito bem que eu tenho razão, mãe. O Andresa. Me dá licença. Eu vou conversar com o Nourinho mais um instantinho, tá bem? Eu vou falar com o meu pai. Eu vou... Eu vou falar com o Nourinho mais um o Owen. E aí Aí você é o nosso jovem Barracar E o saco de fiasco E queria te dar tudo E te viste Queria te dar Eu só queria um pai. Tá doendo muito? Eu não tô sentindo as minhas pernas. Antes doer-se, eu vou ficar paralítico, Beatriz. Nunca mais eu vou poder andar sem cardiatriz. Eu tô te pedindo, gente, cá. Isso foi castigo. Foi praga que este telhinho focou contra mim. Não, pai. Não foi, não. Beatriz, eu não quero mais continuar vivendo. Você vai desligar tudo. Não. Eu não posso fazer isso. Pode, Beatriz. Pode. Você e minha filha, você tem que me ajudar. Eu quero dar um zoom nisso. Você vai desligar. Não posso, pai. Não posso. Pode, Beatriz. Só levou as fantasias, as roupas normais, ele deixou. Ele não podia ter feito isso comigo, não. Ele só pensou nele. Carmen, não fica assim. Olha, o mascarado era uma pessoa do mundo, livre. Olha, pensa na alegria que ele tá levando pra tanta gente. Qual? Alegria. Que alegria, dona Sininha? Que a minha alegria? Hein? O meu amor? Meu Deus do céu, amava o donário. Mas eu também amava você. Olha, Carmen, o que você amava era um sonho. Um cara que não existe mais. Eu sei que ele ia ficar bom. Não. Olha, Carmen, o Adonai que você amava morreu naquele avião. Quando nós descobrimos a verdade sobre ele, a magia, o encantamento, a alegria, se quebraram. E ele se perdeu. O mascarado e o Adonai se tornaram só. Não é? E ele escolheu a vida dele. O que eu faço da minha vida agora? Ele escolheu a vida dele. O que você vai fazer? Pelo amor de Deus, Carmen. Você é jovem, bonita, rica. Você vai viver, ora, bolas. Olha, vai chover homem na tua horta, como sempre choveu. Meu Deus e meia. Ai, eu tinha tantos planos. Olha, faz uma coisa, filha. Olha, as coisas boas, você guarda aí dentro, viu? Aqui. As outras, você joga fora. Ele vai estar sempre entre nós, não é? Eu tinha certeza que mais cedo, mais tarde, iria fazer isso. Bom, vamos fazer uma coisa. Eu vou fazer um patuado daqueles pra você, viu? Olha, garanto que vai ser tão forte que você vai ter se trancado no banheiro de tanto homem que vai correr atrás de você. E depois você conta pra Sininha. Só vocês mesmo. Ô, Sininha, você... Você tem um jeito tão simples de resolver as coisas. Sabe que eu adoro a sua simplicidade, não é? Nem sei o que ia ser da minha vida sem você, sabia? Não, não é? A propósito. Essa noite... Essa noite eu tive um sonho. Sonhei com uma casinha de madeira, com as janelas com cortininhas azuis, você tocando piano. Como é que você adivinhou que o meu sonho era ser pianista? Eu não sei. Eu não sei. Porque talvez vindo às suas mãos, com os seus dedos tão longos, eu sempre imaginei as suas mãos dedilhando um teclado, sabia? Ai, vai, Tiberio. Conta mais o seu sonho. Vai, copa. Na verdade, eu tenho sonhado sempre. E essa casinha parece sempre. Meus sonhos. É uma casinha de madeira, assim, situada num alto. Tem um jardim tão bonito. Tem um gramado verde. Um caminho de pedra. Uma sala grande e confortável. Tem uma lareira. Uma lareira acesa. Nós dois abraçadinhos. Com muito frio. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, tchau. Ele vem mesmo, dona Andresa? Tá vindo agora. Já acabou de arrumar as malas. Ai, graças a Deus. Santa Rita de Cássia atendeu meu pedido. Tchau, tchau. Bom dia. Bom dia, dona Guilmara. Bom dia. Bom dia, mãe. Posso saber por que é que acordou tão cedo? Vai esperar o Raul. Ele tá chegando. Ah, bem-vinda. E eu vou te pedir uma coisa, mãe. Você, por favor, não começa com as suas implicâncias. Porque senão eu vou ter que te pedir pra voltar pra fazenda. Por favor, mamãe. Ele me obriga a fazer isso. Vai deixar aqui. Posso achar que ele tá aqui? Isso. Alô? É, sim. Um momento. Dona Andresa? Ah, pra mim? Pronto? Ah, vida. Pensei que você já tava chegando. Ah, é? Onde que encontraram ele? Ah, tá. Então te espero mais tarde. Beijo. Encontraram, Theo? O Alberto, a Lisa e o Raul foram lá. Ah. Samuel? Eu soube que o Alexandre voltou ao VAR essa noite. Ele foi forçado a fazer isso. É, e está prisioneiro dos espíritos inferiores mais uma vez. Eu cheguei a ouvir os gritos dele. Tô horrível. Mas, pelo menos, suas vítimas terão alguns momentos de tranquilidade. Menos o Theo. A situação dele é muito difícil. O Theo foi hipnotizado pelo Alexandre. E a coisa foi feita de uma maneira tal que, pros médicos da Terra, o Theo não passa de um louco agora. De um desequilibrado mental. É uma pena ver gente inocente sofrendo na Terra por causa de um espírito igual ao Alexandre. Mas a caminhada dele já começou. Depois nós temos que pensar que, por mais que ele e as pessoas que ele persegue estejam sofrendo, todos estão bem próximos de se libertarem. É verdade. Maldito! 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 Você veio. A luz queimando como fogo. Os centrímpios pararam. Verdade, Alexandre. Um suplício horroroso. Uma luz violenta projetada no meu rosto. E eu aqui. Pra suportar esse tormento. Você acha que você não merece isso? Não fiz nada pra eles. Você disse que não fez nada pra eles. Portanto, essa perseguição é sem propósito. Sou inocente. O filho de Otávio também é inocente. E você o conseguiu. E ela e Raul continuam sendo vítimas da sua vingança. Diferente. Não é diferente. É a mesma coisa. Eles sofrem por sua causa. E você continua sofrendo por causa dos outros. Me ajuda. 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 fazer essa tentativa, mas se não der certo, eu acho... Que isso, vida? Vai dar certo? Meu Deus do céu, claro que vai. A mamãe percebeu que ela errou. Eu acho também porque ela notou que eu mudei minha atitude, né? Será que você mudou pra sempre, Andressa? Claro, vida. E... E eu acho também que... Nessa nova fase que a gente vai começar, a gente não vai ter muito tempo mesmo. A gente tem que comprar tanta coisa. Sei não. Eu acho até que era bom a gente mudar de apartamento. Por quê? Você quer um apartamento maior? Não, eu acho que eu quero uma casa. Uma casa? Uma casa com quintal. Afinal de contas, eu acho que... Uma criança precisa de muito espaço. Andressa, o que você tá querendo me dizer, hein? Isso mesmo, você ouviu? Não dá certo uma criança ser criada dentro de um apartamento? Eu não sei se é porque eu fui criada na fazenda, mas eu acho que criança precisa de espaço. Andressa... Andressa, você tá grávida. Eu tô grávida. Ai, vida. A gente vai ter um filho. É verdade. Ai, claro que é. Olha. Vê. Vê o Zague. Viu? Oi, Vitinho. Você é o meu. A gente vai ter o filho da gente tão inspirado. O que foi? Você não parece feliz? Não. Não, mas isso é... É que eu fiquei... emocionante. E aquele teu problema? Era uma. Uma chance em mil. Ai, vida. Ai, vida. Eu nem acredito, viu? O médico falou que era um milagre, só que eu não consegui salvar a gente. E aconteceu. E sabe, eu acho que aconteceu. Por sua causa. Você foi tão maravilhoso. E você é o homem mais maravilhoso desse mundo. Vida, você assumiu um problema que era meu só pra não me deixar triste. E deu só pra recompensar a gente. Você quer menino ou menina? Você quer menino ou menina? Tanto faz. Tanto que tenha saúde. Ah, não. Eu quero um menino. Lourinho que nem o pai. Imagina quando... Quando a sua mãe souber. Ela não vai nem acreditar, nossa. Vai estourar de alegria. Um neto. Era tudo que ela queria. Mas é claro que eu não contei pra ela, né? Contei primeiro pra você. Então vamos contar pra ela agora. Mãe. Claro. Não, não. É. Tudo bem. Não. Não. Não, não, não. Tá, tá. Tudo certo. Até, mãe. Ó, mãe. É? Ó, mãe. A gente tem uma coisa pra te contar. Não precisa falar. Não precisa. Não precisa falar. E eu sei que você tem razão. Raul tem razão, hein? E amanhã mesmo eu tô voltando. Pra minha fazenda. Pra Mactube. Ó, mãe. Não é nada disso, mãe. É uma coisa muito boa. O que é? Uma coisa que você já tinha até perdido a esperança. Senta aqui. Senta aqui. Fica bem sentadinha. Pra não cair. Dona Guilherme. A senhora vai ser a avó. Verdade? Verdade, mamãe. É verdade. A nossa senhora não dá para isso. É verdade. Toda a senhora não dá para isso. Aliás é a frameda daqui. Irrogar do heleIM que. Não é varya. ��ώνha,었다. Me hum. Es избarrar da mãe nada. Ex Scrima. Vamos ao invés.